Hoje vamos mostrar pra vocês os lugares mais bem protegidos do mundo. Entre eles, há uma área secreta envolta em mistério, um bunker que poderia salvar toda a humanidade, ou um local que está no livro de recordes do Guinness devido às suas medidas de segurança. Vai ser divertido, então continua com a gente, aqui no Vale a Pena Conhecer. Começamos nosso vídeo com um lugar onde um dos objetos mais sagrados e lendários da história é guardado, esse lugar é tão sagrado que antigamente qualquer pessoa que o tocasse sem autorização era executada, e inúmeras lendas o cercam. Estamos falando da Arca da Aliança, ou seja, o cofre que segundo a crença de cristãos e judeus foi projetado pessoalmente por Deus e onde as tábuas de pedra com os 10 mandamentos eram mantidas. O magnífico cofre que pode ser carregado com duas hastes de madeira é considerado perdido há milênios. No entanto, acredita-se que esteja hoje em uma igreja na Etiópia, mais precisamente na cidade sagrada de Achum, onde é guardada 24 horas por dia por uma única pessoa. A Arca da Aliança, coberta por lenços de seda, está morada em uma parede, em uma câmara secreta da igreja, e somente o guardião pode vê-la. Nem mesmo os líderes da igreja têm permissão para fazê-lo. Uma vez por ano, ocorre uma grande procissão na cidade etíope, onde uma réplica da Arca da Aliança é carregada pelas ruas. Continuamos com um local tão bem protegido que aparece em muitos filmes. Estamos falando de Fort Knox, em Kentucky, nos Estados Unidos. Essa base militar abriga não apenas a maior reserva de ouro do mundo, mas também algumas das medidas de segurança mais rigorosas já inventadas. Para acessar o ouro, seria necessário atravessar várias camadas de concreto, granito e aço, apenas para se deparar com uma porta de 22 toneladas que bloqueia o caminho para a sala do cofre. Essa porta só pode ser aberta com várias combinações secretas, sendo que ninguém conhece completamente. Diferentes funcionários devem inserir códigos diferentes de forma independente. Além disso, a área é cercada por uma cerca elétrica, campos minados, sensores de movimento e vigilância por vídeo. E como se isso não bastasse, Fort Knox também é vigiado por soldados fortemente amados em torres de vigia e helicópteros. Além disso, toda a área ao redor da base militar foi desmatada, para que ninguém possa se aproximar do lugar sem ser visto. Não é de se surpreender que, desde a abertura de Fort Knox, em 1935, nunca tenha havido uma invasão bem sucedida. Na verdade, ninguém sequer tentou. Esse local é tão seguro que poderia servir como um refúgio para o presidente em caso de guerra nuclear. Claro, todo esse esforço não é em vão. No Fort Knox, estão armazenadas incríveis 4.600 toneladas de ouro, no valor de mais de 200 bilhões de dólares. O próximo local em nossa lista não é apenas altamente protegido, mas também tão secreto que você provavelmente nunca ouviu falar dele. Bohemian Grove, na Califórnia, é uma área remota de floresta onde, a cada julho, os homens mais poderosos do mundo se encontram para relaxar, celebrar e fazer negócios. Os membros desse clube exclusivo incluem presidentes, bilionários, industriais e magnatas da mídia. O que exatamente acontece lá é estritamente confidencial e é protegido por uma enorme equipe de segurança. Existem cercas, câmeras, cães de guarda e guardas armados que afastam qualquer intruso. Além disso, a área é cercada por uma densa floresta de difícil acesso. A única maneira de dar uma olhada em Bohemian Grove é se tornar membro, o que, aliás, tem tempos de espera de 15 a 20 anos, ou se infiltrar como funcionário. Isso foi conseguido em 2000 pelo jornalista Alex Jones, que filmou alguns situais bizarros que lembram práticas ocultas, como a cerimônia de abertura chamada Cremation of Care, onde uma enorme estátua de coruja é adorada e uma boneca humana é queimada. Segundo a Wikipedia, celebridades como Arnold Schwarzenegger, George Bush e o ex-chanceler alemão Helmut Schmidt estão entre os ex-participantes. O Museu da Coca-Cola, no estado americano da Geórgia, em Atlanta, é acessível a qualquer pessoa que pague a entrada. No entanto, há uma área aqui que é protegida por medidas de segurança rigorosas. Estamos falando do cofre que contém a única cópia da receita secreta da Coca-Cola. A receita é mantida em segredo há mais de 100 anos, e o cofre não é protegido apenas por barreiras, mas também por guardas. Mas mesmo que alguém consiga superar essas barreiras, ainda enfrentaria uma porta de aço de vários metros de espessura. Supostamente, o cofre também é protegido por um scanner biométrico, que reconhece apenas certos olhos e impressões digitais. E, além disso, é necessário inserir uma combinação de números e símbolos para abri-lo. Embora muitos tenham tentado revelar a receita secreta, a Coca-Cola conseguiu mantê-la em segredo até hoje. Continuamos com o lendário arquivo secreto do Vaticano. Localizado em um bunker subterrâneo, abaixo da Capela Sistina, contém mais de 85 quilômetros de prateleiras de documentos que remontam ao século VIII. Isso inclui cartas de figuras históricas como Martinho Lutero, Galileu Galilei ou Abraham Lincoln, mas também contratos secretos, instruções papais e outros escritos que influenciaram a história da Igreja Católica e do mundo. O arquivo é acessível apenas para alguns pesquisadores selecionados, que precisam de uma permissão especial e devem seguir regras rigorosas. Eles só podem visualizar documentos específicos e não podem fazer cópias ou fotos. Além disso, são constantemente monitorados por pessoal de segurança, que garante que nada seja danificado ou roubado. Outro local que está entre os mais bem protegidos do mundo é o Iron Mountain Underground. Esse enorme complexo subterrâneo foi construído em 1951 em uma antiga pedreira de calcário na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Não apenas documentos e dados importantes de governos e empresas são armazenados aqui, mas também alguns dos bens culturais mais valiosos da humanidade. Por exemplo, as gravações originais de Elvis Presley, os negativos das fotos do assassinato de John F. Kennedy ou a primeira versão da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Para proteger esses tesouros, o Iron Mountain Underground possui um sistema de segurança sofisticado. Isso inclui, entre outras coisas, controles de acesso biométricos, veículos blindados que patrulham e guardas fortemente armados. Além disso, o complexo é construído tão profundamente na montanha que poderia resistir a um ataque nuclear. Para ser mais preciso, está a cerca de 70 metros abaixo da superfície, e desastres naturais como incêndios, inundações ou furacões não seriam um problema aqui. Naturalmente que o local onde partes importantes da história mundial são arquivadas também possui sua própria fonte de energia independente. Por último, chegamos a um local que está envolto em tantas lendas quanto nenhum outro lugar na Terra. Estamos falando da Área 51, uma base militar em Nevada, nos Estados Unidos, tão secreta que o governo negou sua existência por muito tempo. Supostamente, a Área 51 realiza experimentos com tecnologias e seres vivos alienígenas. Se isso é verdade ou não, ninguém sabe ao certo, pois o acesso ao local é estritamente proibido. As medidas de segurança são extremas. Tudo ao seu redor é uma área restrita militar. A Área 51 também é cercada por uma cerca alta com um arame farpado. Sensores de movimento, guardas armados e jatos militares garantem segurança adicional. Aqueles que se aproximam muito do local arriscam uma multa alta, ou até mesmo prisão. Se você gostou desse vídeo sobre os lugares mais bem protegidos do mundo, não deixe de conferir também nosso outro vídeo aqui. E não esquece do like! Até a próxima! Aqui no Vale a Pena Conhecer